Meus cumprimentos a você que neste momento escolheu se dedicar às coisas do Espírito. Meu nome é Maria do Carmo Marcones Pereira, trabalho para o Centro Espírito União e estudo o Espiritismo. O tema deste plantão de respostas é Do Dever Não Cumprido à Culpa, especialmente tratado à luz da doutrina espírita nos capítulos 21 e 22 do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Que Jesus esteja conosco. O que é e quem define o que é dever? Dever é a obediência, a submissão aos princípios e leis postos pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades, evolução e aperfeiçoamento. Tudo o que existe se subordina aos deveres, desde as partículas mais elementares, as imensas constelações da criação e conosco não seria diferente. Não dirigimos um carro, por exemplo, se não respeitarmos os movimentos da máquina que nos transporta. E fazemos isso espontaneamente, pois sabemos que há um fim e são os serviços que o Criador nos confia, aos quais temos de ser fiéis no cumprimento. O dever cumprido nos faz sentir úteis e até gratos e satisfeitos por gerar um sentimento de pertencimento à obra divina. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Em termos de aperfeiçoamento espiritual, por que os deveres são tão importantes? Porque ao respeitarmos e praticarmos com disciplina nossas obrigações, promovemos o bem para nós e para todos em múltipla cooperação, impulsionando tudo para o progresso. Desse modo, pela execução do dever, exteriorizamos a nossa melhor parte e recolhemos a melhor parte dos outros. Jesus é o nosso maior exemplo da importância do cumprimento dos deveres, pois, por meio do que ele realizou, nos inspiramos pelos séculos do bem servir. E a execução, se não se realizar, quais as consequências? Por sermos como peças da obra divina, ao descumprirmos nossos deveres, desjustamos não só a nossa existência, como as existências alheias, causando sofrimento, desordem e sobrecarga em nós e no outro. Além disso, mais cedo ou mais tarde, seremos chamados da responsabilidade pela nossa consciência, que é a divindade agindo em nós a nos advertir. É por meio do autoconhecimento que nos encontramos com as nossas obrigações e o nosso papel no mundo. Existe alguma função regenerativa do dever? Sim, é o que chamamos dever regeneração, que tem o propósito de redimir o indivíduo na tentativa de reparar as suas faltas, além de organizar para o futuro aquele que, com um bom ânimo, se esforça por merecer a vida, a reencarnação na Terra, com objetivos de equilíbrio e elevação, além de promover a reconciliação com os credores que criamos pelas nossas imperfeições. Quando temos, por exemplo, no ambiente familiar, a companheira doente, o esposo desempregado, o filho problema, além das tarefas que não apreciamos, mas nos aguardam, o que devemos fazer? Fugir? A tarefa que nos é imposta em benefício do outro, geralmente é a oportunidade de reparar o mal que fizemos a determinada pessoa, como esforço na recuperação e, na verdade, de nós mesmos. O que nos acontece se não assumimos essas responsabilidades? Em um primeiro momento, pode parecer um alívio nos afastar da luta, mas no futuro, inevitavelmente, virão sensações incômodas de desgosto, vazio, frustração, irritação e fracasso, que acabarão por nos empurrar para a enfermidade ou a infelicidade, porque não se pode escapar ao bem, além, é claro, da cobrança daqueles que prejudicamos ou deixamos de auxiliar ou reconciliar. A culpa é a consciência de um erro cometido por um ato que provocou algum prejuízo, seja material ou moral, ao outro ou a nós. Esse sentimento nos traz dor e desgosto por nos percebermos imperfeitos e passíveis de falhas, podendo, sim, nos prejudicar se nos iludirmos e prendermos somente ao remorso e às lembranças amargas, porque corrói nosso ser e o ambiente em que vivemos. Por outro lado, se usarmos a culpa a nosso favor, atingiremos o arrependimento sincero, que, embora dolorido, nos impulsiona a reparação e a regeneração das nossas faltas. Basta nos arrependermos para termos nossos erros perdoados? Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, afirma que o arrependimento, apesar de ser o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, porque é preciso a expiação e a reparação para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento, assim, deve ir sempre acompanhado da mudança de mentalidade e de atitude. E a gente também sempre deve considerar, a máxima do apóstolo Pedro, que um ato bom cobre uma multidão de pecados. A lembrança constante de nossas ações infelizes nos prejudica? É melhor esquecê-las? Essas lembranças amargas funcionam como um imã que possui forças criativas ou destrutivas, formando ondas mentais a atraírem todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas que se entrozem conosco e recebam a nossa influência. Não temos mais controle sobre o que já fizemos, isso é passado. Nesse sentido, não importa o tamanho do problema ou do erro, mas o nosso empenho sadio nas escolhas de hoje que farão um futuro diferente. É verdade que nós mesmos nos punimos? Como? Se nos entregarmos apenas ao remorso, no mal sofrer, entramos em um circuito fechado de pensamento, no qual o ser acredita de modo equivocado, que ao sentir a dor repetida está pagando pelo mal cometido e resgatando seus débitos. Essa pessoa se ilude e sofre se autoflagelando sem conseguir se libertar e evoluir. No remorso, o sujeito se prende à sua dor, lamenta, se queixa, acredita não ser merecedor de nada bom, desiste de lutar e de reparar a sua falha para se libertar. Ele não consegue perceber a função do erro e da dor na evolução e congela num contínuo sofrimento sem sentido. A culpa pode se transformar em mágoa e em rebeldia contra os outros? É possível, sim, projetarmos no outro e no mundo a nossa dor e desgosto pela culpa, em mágoa, irritação e revolta, buscando no exterior aquilo que chamamos desculpismo, que nada mais é do que a fuga das nossas próprias obrigações e angústias internas, além de certa imaturidade ao lidarmos com as nossas imperfeições e a ausência de autoconhecimento. A relação entre a culpa e doenças que nós contraímos? Dependendo de como lidamos com os desafios da culpa, ela pode se tornar patológica e produzir situações que embaraçam o estado psíquico e emocional do ser. Essas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios geram desequilíbrio parcial ou total que desarmonizam o indivíduo e causam enfermidades agindo sobre a região do corpo, da alma, que corresponda àquele tipo do remorso que sejamos portadores. Vamos acumulando essas emoções no inconsciente carregando em existências posteriores problemas muitas vezes de difícil solução. Qual o caminho do reajuste? Arrependimento sincero, múltiplas existências de reaprendizado, restauração e humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório. É por essa razão que Jesus nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários enquanto nos achamos a caminho com eles, nos ensinando a encontrar a verdadeira felicidade do amor puro e do perdão sem limites. Qual o papel do perdão? Ele dispensa o culpado de reparar seus erros? O auto-perdão e o perdão do outro é o primeiro passo para lidarmos de um modo saudável, com o erro, iluminando a nossa consciência e nos direcionando a reparação necessária ao nosso bem e daqueles a quem prejudicamos. Caridade é a tolerância para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas e a benevolência para com todos. Erramos por sermos humanos, ainda buscando a perfeição. Assim, o papel do perdão é essencial para reparar os fracassos da caminhada, impulsionar a vida e nos permitir progredir trabalhando e servindo nas trilhas do bem. Que Jesus nos acompanhe e encoraje a todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto